Salve Família Vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Na manhã desse domingo, você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar aí muito sobre a finalização da 26ª rodada. É, ontem teve jogo da 26ª, o empate entre 0x0, Cruzeiro e Cuiabá, Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal. E como esse jogo interfere na luta do Vasco contra a zona do rebaixamento. Vamos falar também sobre 777 Partners e como a empresa americana pode utilizar o Vasco como clube satélite. É isso mesmo, mais uma das situações complicadas envolvendo a empresa americana no comando da Vasco SAF. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários pra deixar a sua opinião e logo de antemão já convido vocês. Hoje, às 3 da tarde, a gente vai fazer um bate-papo sobre todas as notícias para esse início de semana lá no TikTok. Então corre aqui, ó, arroba LinekerCB. Lá no TikTok é só digitar aqui lá na abinha da pesquisa. Vai aparecer lá, já estamos quase chegando a 50 mil seguidores. Corre lá pra você também acompanhar tudo sobre o Gigante da Colina com notícias rápidas. Lá você vai ter durante o dia todas as notícias. E esse bate-papo hoje, às 15 da tarde, lá no TikTok. Vamos trocar aquela ideia. Corre lá, então não deixa de acessar. Mas antes da gente começar a falar aí sobre o Vasco, sobre as notícias e sobre todos esses assuntos, o Mário Coelho vai trazer uma novidade muito interessante pra vocês. Vai lá, Mário. Pra gente começar aqui, dar o pontapé inicial no nosso vídeo de hoje, trazendo aí as notícias, informações do nosso Vascão. Queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a Betwinner, tá com uma promoção incrível. E quem ganha é você. Esse mês aí de outubro, a Betwinner tá dando um bônus promocional de R$ 910, quando você faz o seu depósito lá, né, usando o código promocional Mario910. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria? Quer fazer uma fezinha no próximo jogo do Vasco? Corre lá no primeiro comentário fixado. Clica no link da Betwinner, pega esse código promocional Mario910, e na hora que você for fazer o seu primeiro depósito de pelo menos R$ 10, coloca esse código aí pra ganhar esse bônus de boas-vindas. E tem mais, não para por aí, tá? Todo mundo que se cadastrar usando esse código, né, o Mario910, ainda vai participar de um sorteio em dias de jogos do Vasco, nesse mês de outubro, de sorteios aí de valores de R$ 7 mil. Serão 14 vencedores, e cada vencedor vai ganhar, ó, 500 no Pix. Então, ó, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, faz o seu registro, faz o seu cadastro, pega o código promocional, insira pra tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora, bora pro vídeo, que tem muita notícia importante. Então é isso, torcedor vascaíno, não perca nenhuma dessas oportunidades. Corre lá no primeiro comentário fixado e aproveite. Enfim, começando a falar aí sobre rodada 26, ontem às 21 horas, tivemos a partida entre Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal. O jogo terminou em 0x0, um jogo patético, né? Completamente fora de nível da Série A. Foi difícil assistir o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro, mas o empate permaneceu também por conta do mau futebol usado pelas duas equipes, né? E a classificação que interfere, sim, no Vasco, que poderia buscar o Cruzeiro já nessa próxima rodada. Na 27, já não consegue mais. Com o empate, o Cruzeiro foi pra 13ª posição com 31 pontos, empatou com o Corinthians na 14ª. Abaixo, na 15ª, tá o Santos com 30. E o Bahia, na 16ª, com 28 pontos. O primeiro da zona do rebaixamento é o Vasco, com 27. O Goiás, com os mesmos 27, é o 18º. O Coritiba, na 19ª colocação, vice-lanterna, com 20. E o América Mineiro, com 18, é o lanterna da competição. O jogo entre Cuiabá e Cruzeiro trouxe o Cuiabá a 33 pontos, ainda na briga contra a zona da degola. São 6 pontos ali de diferença. Tá na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. Se o Cuiabá vencesse o Cruzeiro, o Cruzeiro permaneceria com os 30. Apenas 3 do Vasco, gigante da colina, poderia buscar aí alcançar a equipe mineira. Entretanto, vai ficar para as próximas rodadas essa missão, já que o Vasco já está a 4 pontos do Cruzeiro, que é o 13º colocado. Enfim, um mau futebol ali. Impressionante, né? O Davidson, que já é quase ídolo lá no Cuiabá, saiu hostilizado pela torcida do Cuiabá, aplaudiu, ironicamente, a torcida, e o empate permaneceu. O Davidson, que realmente não jogou nada, mas acontece, né? Acontece um jogo completamente fora dos níveis de Campeonato Brasileiro da Série A. Foi patético assistir Cuiabá e Cruzeiro. Enfim, falando agora sobre polêmica, tá? Da empresa americana 777 Partners, né? A empresa que tem negócio firmado lá em setembro com a compra e aquisição de 94,1% do Everton da Inglaterra. Parece que essa situação vai se concretizar a qualquer momento. Lembrando que o Everton quase caiu ano passado para a Championship, né? Segunda divisão. E se livrou ali na última rodada, né? Um milagre ali aconteceu. O Everton se livrou ali na última rodada. Está na Premier League, um dos campeonatos mais importantes do mundo. Para muitos, a Primeira Liga, né? A Premier League é o campeonato mais disputado e o mais importante de todos os tempos por conta dos níveis altos dos clubes que disputam o mesmo e a situação envolvendo a aquisição do Everton junto à empresa americana 777 Partners por 94,1% pelo valor bilionário de 3,3 por volta de 3,3 bilhões de reais coloca o Vasco numa saia justa dentro da família 777 Partners. A família que tem Standard Liège da Bélgica, Head Start da França, Hertha Berlin da Alemanha, tem também o Gênero da Itália, o Vasco, aqui o Melbourne Victory da Austrália e o Sevilla de forma minoritária. Tem uma participação ali no clube espanhol. Mas parece que essa parte majoritária no Everton pode transformar a equipe inglesa em o clube mãe da empresa e tornar os demais clubes satélites. Isso se dá por conta dessa competitividade da Premier League e também da importância que tem esse campeonato europeu visando Champions League e outros campeonatos importantes. Então, automaticamente, segundo as últimas informações, essa aquisição da 777 com o Everton pode transformar os demais clubes, como eu falei anteriormente, em doadores, entre aspas, de jogadores. O Everton seria servido pelos demais em contratações, empréstimos e até destinos de jogadores destaques nessas equipes. Vou dar um exemplo. O Gabriel Peck, que vem se destacando na temporada. Outros clubes europeus já sondaram o jogador. O mesmo caso do Lucas Piton tem o interesse de clubes europeus. O Everton pode ser o destino do jogador a custo zero por conta dessa parte majoritária que a empresa americana 777 Partners tem com a Vasco SAF e também com o Everton. Então, pode fazer essa transição de jogadores a qualquer momento. Lembrando que o Vasco Clube Associativo tem 30% e pode tentar impedir 30% do futebol ou tentar precificar esses 30% dentro da contratação dos jogadores. É algo que pode causar um conflito dentro do Vasco por conta das questões de interesses de jovens atletas principalmente. Vamos ver, né? Isso eu não estou afirmando o que vai acontecer mas existe uma grande possibilidade. É o mesmo que aconteceu no final dessa semana, né? O Vasco fez uma parceria com o Linhares do Espírito Santo e o Linhares já trouxe 5 jogadores para ficarem no Vasco num período de 15 dias. Então, o Vasco se caracteriza nessa parceria como Clube Mãe e o Linhares Clube Satélite disposto ali a fazer essa exportação para o Vasco de jogadores jovens talentos. Algo que pode acontecer entre Vasco e Everton da Inglaterra. É algo que não é confirmado mas existe essa transação essa questão pelo mundo inteiro. A gente tem o exemplo do RB Bragantino, né? na transferência de inúmeros jogadores para outras equipes RB mandadas pela Red Bull na Europa e com compensações financeiras abaixo daquilo que deveria ser. Vamos ficar de olho para fiscalizar toda a questão da empresa americana e cobrar muito porque o Vasco não pode virar um clube satélite. O Vasco tem muito mais história que o Everton é uma instituição que tem uma riqueza não só dentro mas fora de campo que impulsiona a luta contra o racismo e toda a questão social também dentro de campo muito vitoriosa não pode se transformar num clube satélite e a gente vai estar apurando e não deixaremos. Óbvio a torcida do Vasco que sentiu que a empresa americana 777 tentou transformar o Vasco no início do ano contratando jovens jogadores apenas em um clube que seria formador tivemos inúmeros inúmeros protestos inúmeras cobranças e parece que a situação mudou. O Vasco trouxe na segunda janela Paeio acima dos 30 Medel acima dos 30 Maicon acima dos 30 e outros jogadores Verrete acima dos 30 então essa ideia essa primeira ideia de que a 777 quer colocar jogadores jovens para vender caiu por terra então espero que essa ideia ou até mesmo esse assunto que a gente está abordando aqui sobre clube mãe e clube satélite também caia e a gente vai brigar por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo se você não deixou o like deixa o like corre lá nos comentários para deixar a sua opinião vou ficando por aqui daqui a pouco a gente volta com mais notícias um forte abraço saudações vascaínas e aí